Como ganhar pontos no Tik Tok, você quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal. Pessoal, vou fazer um vídeo super rápido aqui de como ganhar pontos no Tik Tok. Você sabe que através dos pontos você converte por dinheiro no Tik Tok, certo? Chega de enrolação, primeiramente eu vou abrir aqui o Tik Tok. Bom pessoal, já tinha feito um vídeo aqui referente a esse perfil que é um perfil novo, mas eu já vou começar a postar vídeo nele para poder ganhar pontos aqui no Tik Tok, tá? Vocês podem ver que eu só tenho somente um vídeo aqui de teste, beleza? Então para você ganhar pontos no Tik Tok, primeiramente você vai clicar aqui nessa moeda. Ainda eles estão com aquela promoção ainda do dia dos namorados, né? Que você pode ganhar aqui até 350 reais. E para você ganhar pontos, pessoal, é muito simples. O que você vai fazer aqui nessa tarefa é você postar vídeo. Aqui ele mesmo fala no Tik Tok, nem é um hack, nem é um truque, nada disso. Outras maneiras de ganhar pontos e trocar por dinheiro, post diariamente um vídeo com a música recomendada, que você vai ganhar aqui mais 500 pontos. É dessa forma que você vai ganhar pontos aqui no Tik Tok, tá pessoal? Lembrando que você pode converter por dinheiro. Então para fazer isso, você vai vir aqui na opção publicar. Então pessoal, abriu aqui a câmera, vou clicar aqui na opção de realizar o upload. Vou selecionar o vídeo aqui, clicar no botão avançar. Bom, aqui é o seguinte. O próprio Tik Tok fala que é para a gente postar o vídeo com as músicas recomendadas. Então vou vir aqui em som, colocar entendi. E vou pegar as músicas que estão em alta aqui, que é esses hits aqui, ou virais que você escolhe. Show de bola! Vou escolher essa música aqui, não vou aumentar para não ter problema com direitos autorais, tá pessoal? Vou vir aqui em selecionar. A música foi adicionada ao meu vídeo, só vou baixar um pouco mais aqui, que eu vou dar um corte aqui no vídeo para não sair o áudio. Bom pessoal, já coloquei a música aqui tudo certinho, beleza? Vou clicar aqui no botão avançar. Aqui já aparece aqui o nome da música, né? Vou colocar uma hashtag aqui, só para ranquear mesmo, colocar viral. Vou vir aqui no botão postar. Deixa eu só voltar aqui para poder aparecer o botão de compartilhar. Vou mudar aqui, colocar todos, dueto, permitir dueto, comentário, beleza. Vou colocar mais uma hashtag aqui. Aqui também você pode adicionar legendas automáticas, caso você queira. Vou fechar e vou clicar no botão publicar. Bom pessoal, o vídeo acabou de ser publicado aqui no TikTok, tá? Feito isso, você vai ganhar mais 500 pontos na plataforma, só por postar vídeo, beleza? Agora eu vou ver se os pontos caiu aqui já de imediato. Vou clicar aqui na moeda, não sei se tem que esperar alguma coisa. É pessoal, eu acho que não é de imediato que você ganha os pontos. Eu acho que você tem que aguardar, porque ainda estou com 32 mil pontos aqui ainda, que é o valor de 3 reais e alguma coisa. Então, amanhã aqui eu entro novamente para ver se os pontos foram contabilizados. Mas como o próprio TikTok diz, assim que você posta vídeo diariamente, você vai ganhar mais 500 pontos. Ok? O vídeo é super rápido e curto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui!